Música E quando eu toco esse swing Pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender Esse novo swing E quando eu toco esse swing Pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender Esse novo swing Misturar o sertanejo Que virou um batidão O pão do moraio Tá lançando a mentidão Torar o sertanejo Que virou um tofadão O pão do moraio Tá lançando a mentidão E quer beber, beber Vamos fazer beber agora Quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber Vamos fazer beber agora Não faço tua morena Pra fazer minha senhora E quer beber beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha música ela não pode cacetar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha música ela não pode cacetar Vou pegar meu carro novo, acompanhado de gatinho Vou passar na casa dela, vou dar uma risadinha Vou pegar meu carro novo, acompanhado de gatinho Passar na casa dela E quer beber, beber, beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora Não faça com a morena, não faça e não tem hora Segura Vou rolar como não morar A outra é Tá bonito demais assim ó Cheia de mania Toda nem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Vou ver se o seu jeito faz o que quer de mim Vou pegar o meu coração Eu vi que sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajuda a segurar Essa barra que é gostar de você Segura e vem Vai Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O meu pézinho Você traz uma porta Então me ajuda a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra que é gostar de você Corrosa para o Roraes Tchau 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 Tchau